De... Alexis de Arton! Boa noite, bem-vindos a esta edição surpresa, ataque furtivo ataque de oportunidade que não existe mais mas tem pra nós de fim dos tempos eu sou Leonel Caldella sou um dos criadores de Tormenta sou mestre da casta RPG sou autor de fazer mas hoje nada disso de fazer isso aí dada isso mas hoje nada disso importa porque eu estou aqui para mestrar finalmente depois de 84 anos estou aqui para mestrar mais uma vez Tormenta 20, que é o RPG mais legal do mundo e é do mundo porque tanta coisa aconteceu que a gente já publicou em inglês nesse meio tempo, cara mas se a vida de todo mundo mudou o Gui é cara e tiver mais um filho eu vou me mudar não, mentira o... o que que a gente está fazendo aqui? jogando RPG o que que significa isto? eu, como mestre vou apresentar uma história vou apresentar o começo dessa história e quem decide como ela vai continuar como ela vai acabar são os dados e são os jogadores e por falar em jogadores da questão é essa boa noite boa noite mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo eu sou o chefe narrador de League of Legends pela Riot Gamer gamer não Riot Games gamer são muito nós viu? até esqueceu esqueceu do emprego porque eu estou de férias então já tem estou sem narrar uma cota já podcaster no Estúdios Flow no Flow Games MD3 mas hoje nada disso importa porque hoje eu sou Ignis Cry paladino e cavaleiro de teatres fundador da Ordem da Cavalaria da Redenção e atualmente nos esgotos de Valkária doido para saltar uma escudada na cara de uma sereia seca olá pessoal eu sou a Karen Soarelli sou autora de e de um livro novo que é o papo de autor guia de escritor de fantasia que tem inclusive entrevista com o Leonel e com o Gui enfim está em pré-venda no site da Jamor e eu sou mãe da Gaia olha só que coisa mais linda tem várias fotinhos dela estou com a mamãe babona pacote completo agora com caneca e e e eu quero falar pessoas tipo esse fim de tempo está sendo uma segunda-feira que loucura as pessoas não devem estar sabendo então compartilhem o post da Jambo chame os amigos avisem eles que está tendo jogo hoje e vamos descobrir qual que é a da sereia cega e mas nada disso importa porque aqui quem fala é a hilariana trevosa a fada mais triste mais sombria e principalmente mais honesta de arte quem é que apresenta a Cate não é o Rex antes da Cate eu até esqueci essa merda quem é que apresenta o Rex Rex é o Rextor qualquer semelhança é mera coincidência e vice-versa o Rextor é um gladiador fortinho vocês estão vendo a imagem dele aqui do lado e o Rex que é o jogador é bem mais bombado muito mais normalmente os personagens de RPG são uma versão fantasiosa da gente tipo assim heróico mais porrada mas o Rextor está mais magrinho que o que o Rex ele é o deixa eu mostrar aqui é que o Rextor é mais novinho é verdade tem que ganhar uns níveis ainda esse esse Rextor já está mais parecido com o Rex ainda está mais fraco mas ainda está mais fraco mas aqui ó vou mostrar vai parecer muito pequenininho o Renal falou que a gente teve outro outro filho não, não tivemos mas demorou tanto que a Gaia começou a andar andar ela consegue ficar de pé se ela estiver segurando no sofá e se ela estiver com a roupa de dinossauro dela que dá mais força claramente já fez o seu primeiro combo por que eu estou mostrando isso? porque a Gaia está crescendo tipo Rex ela vai vai virar fisiculturista também já está com 11 quilos de puro músculo não ela não tem nenhum músculo coitadinha completamente fofa literalmente fofa mas quem sabe ela fica que nem o Rex que é o o bombado do grupo cara pensa assim a Gaia ela adquiriu um novo estado ela só ficava prone agora ela também consegue ficar de pé tipo ela perdeu 1.005 olha que sorriso eu falei permanente ela combou o primeiro combo dela orgulhoso sou bastante orgulhoso tá e aí a Kati quem quer ver a Kati a Kati é a barda do grupo e é impressionante que ela ainda esteja entre nós bastante além disso no momento a Kati é a barda no mundo real e a barda também no jogo né apesar dela ficar falando que tem pessoas muito mais talentosas do que ela ela é extremamente talentosa e no jogo ela tem uma característica que ela não tem na vida real até onde eu sei e ela é fedorenta e agora ela está em seu local adequado é a bônus hein é verdade e eu mandei pra Kati hoje no nosso grupo uma a Kati do mundo bizarro outra empresa chamada Kati que tem certa relação porque a Kati não a Kati mas a Kiki que não toma banho e essa Kati outra Kati ela vende banhos alienígenas banhos alienígenas vendia né porque agora ela está na cadeia no caso e é devota de Rinin essa é devota de Zaz é essa é de Zaz é essa é de Zaz é verdade certeza e bom e eu sou Guilherme Deiswald diretor da Jambô um dos autores de Tormenta blá 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 autor de Trololó e aqui eu sou Arius Gorgonius do Bitatius um minotauro criado pra ser um déspota mas que aprendeu com um tutor élfico a elevar sua mente através da busca do conhecimento e que por isso deseja apenas ser um filósofo apesar dessa espada dessa armadura e desse bração é muito perigoso qualquer dia desse e agora a gente tem que fazer um teste de confusão pra andar dele e sacar o glá a gente puxar o pergaminho que tá do lado e tem uma guarda tá vendo? é verdade tem o pergaminho do lado da bahia que tem uma guardinha então até o momento tá me desenhando ah mas a pena é mais forte que a espada não tem problema e pessoas muito importantes a gente ficou um tempão sem jogar afim dos tempos e nisso eu mudei o meu setup então o meu monitor de apoio tá desse lado agora então antes eu virava pra lá agora eu virava pra cá no que que isso importa talvez em nada mas como o rovinte fica desse lado pode mudar o mojo pode mudar o mojo porque sabe se eu der esquerda pra direita que implicações isso vão ter não sei porque é uma nova área da ciência estamos em estudos todas as hipóteses são válidas por enquanto é tem uma coisa que o pessoal tá comentando não tem muito como piorar então bom pessoas antes da gente começar com as fanarts micro recadinho sim estamos jogando a segunda eu não vou adorar pílula até o final do ano vai ser calça a gente vai tentar jogar sempre que possível mas assim sejamos adultos daqui a pouco tem esse sexto pé daqui a pouco sabe todo mundo tá tendo um monte de coisa vai ser caos a gente vai ter o dia de fim dos tempos de júri é quinta o dia de fim dos tempos de facto é quando dá mas a gente vai a gente vai ao contrário do que isso essa minha fala possa fazer parecer nós não somos judiciários não estamos fazendo recessos de seis meses de fim de ano e ganhando pra isso e ganhando pra isso não temos assistência luterna então vamos assim ó a não ser que aconteça uma hecatombe a gente vai estar jogando todas as semanas duas semanas passadas aconteceu hecatombe sim aconteceram algumas hecatombes foi por isso que a gente não jogou porém é importante dizer que fim dos tempos é uma mesa raiz de verdade a gente joga RPG tipo com tudo como nós sempre falamos não tô de zoeira por incrível que pareça tipo a gente erra a gente faz bagunça incluindo nessa parte mais vida real de marcar o jogo às vezes é difícil principalmente quando o grupo é adulto quando eu era adolescente jogava de tarde tranquilo depois que o pessoal todo dia depois que o pessoal chega na vida adulta às vezes fica difícil marcar o jogo mas o importante é que tem que perseverar um pouco tem que se esforçar pro jogo sair isso é importante senão a galera se acomoda e quando vê o cara tá só vendo o Domingão do Faustão que morte horrível Domingão Domingão com o Hulk é, nem tem mais é tipo reprise tá no Globoplay FVHS tá no Viva Dito tudo isso é possível que essa não seja que esse não seja o único jogo da semana né o que é será bom vamos de fanátil então pessoal vamos chegamos na fanátil peraí vocês vão vendo aí que eu Jesus pequeno ajuste na câmera cadê primeira vez que Arius peraí isso aqui é o é é sim é a primeira vez não e mais do que é os dois primeira vez que o Arius e o irmão do Arius são juntos e a Ayla também a Ayla que tem a Ayla ali a Ayla tá ali eu não tinha visto a mera existência do irmão do Arius perto da Ayla pode fazer ela morrer cara o irmão o irmão do Arius nas nas ilustrações na história do Diego Massa ele tem uma aura de dano ao redor que passaria com tranquilidade o RD do Ignis total total legal que eu não preciso nem dizer que é a arte do Diego Massa porque o irmão do Arius agora que eu vi o chifre do Arius eu achei que o chifre dele fosse esse árvore também não é pratã só o arroba do Diego é diegobmassa1 agora vamos seguir com as a toga do irmão do Arius efeito de Lefeu o que? me parece caralho velho acho que é verdade ele tem uma toga de matéria vermelha mas eu gostei que o Arius na ilustração do Diego Massa ele ficou com a cara de panaca dele mas ele tá bem bombado olha os braços é a cara de panaca de sempre e eu quanto você tem de força? 24 quer dizer é que a gente não atualizou pra edição jogo do ano então ainda é 24 seria 7 a gente tá assim a gente tá atualizando soft pro jogo do ano eu planejo as aventuras com a edição jogo do ano mas as fichas ainda não estão madness madness na real é 100% compatível é na real sim bom é isso aí que tá é uma arte de fim dos tempos com cara de grupo novo mas não a arte do nosso grupo olha só é a mesa do vou falar o arroba dele eles já chegaram em Valcaro porque tá todo mundo trevoso pois é assim assim ó não quero dizer nada mas o pessoal das outras mesas é bem mais estiloso ó a arte é do Vitor Dosada e a mesa é do MBB Eduardo que já faz vários memes inclusive vai ter coisa dele aqui hoje também ó eu vou então aproveitar já que o Gui falou de outras mesas vou fazer a oportunidade aqui o eu obviamente não vou conseguir assistir todos os streams de fim dos tempos mas eu me comprometo com assistir pelo menos um episódio de cada então eu já assisti um episódio e meio porque eu não consegui assistir todo o todo o segundo então pessoas quem quiser ver uma reinterpretação de fim dos tempos ver outros grupos jogando tem a mesa do cadê o 20 cadê o 20 tanto na na Twitch quanto no YouTube cadê o 20 o 20 não é o 2-0 inclusive deixo aqui que a sereia sem olhos foi um preventivo da campanha Pray for Lapada que Lapada talvez seja a primeira vítima das novas mesas de fim dos tempos que era um clérigo cego que ele os orcs canibais deram uma surra nele na primeira sessão e ele foi capturado e o pessoal tá postando postando fotos deles mesmos com coisas acima dos olhos assim tipo Pray for Lapada então faz de conta que a sereia é uma homenagem ao Lapada e aqui ó essa vai ser um pouco mais difícil de dizer mas a outra que eu vi é Rine Hypnos RPG Rine R-Y-N-E daí outra palavra H-Y-P-N-O-S RPG essa não acabei de ver ainda vi uma parte mas tá muito 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 legal cara uma coisa que pra mim tá sendo foda não é exatamente não é um paralelo perfeito mas eu já li escritores falando sobre isso que é estranho porque por exemplo músicos tu tem outros músicos que fazem cover e tu não faz ninguém faz cover de um livro a gente tem sei lá reinterpretação sei lá tipo Cadê Você é uma reinterpretação da Odisseia mas assim sei lá aquele filme das gang é a reinterpretação de Romero de Leandro mas assim cover cover tu não tem e isso não é perfeito porque o fim dos tempos é feito pra ser jogado não é uma história que é uma história que eu criei mas é foda cara porque de ver como o pessoal tá reinterpretando os acontecimentos a stream do Cadê Ouvinte é totalmente diferente sabe ele começa num outro momento tem o mestre tá mexendo é muito foda eu recomendo vejam quem tá com saudades das colinas centrais é uma boa maneira de matar e me marquem aí o pessoal que for fazendo o stream me marca que eu vou um episódio de cada stream pelo menos eu vejo e a gente vai divulgar aqui muito bom vamos lá o pessoal tá perguntando o Rex e a Kat vão participar já tão chegando vão no outro dia compromissos profissionais dos dois mas assim eles vão eles vão participar e hoje assim tipo se alguém cair a gente continua se eu cair a gente continua foda-se a Kat terminando de jogar aí ela vem jogar o Daná já tinha falado da campanha do Cadê Ouvinte tá aqui a propaganda ah mas você não disse que o Vinte é dois zero era pra ser não era então barra Cadê Ouvinte ah então desculpa eu eu vi mal experimentem assim qualquer coisa tentem de outro jeito só eu falando cara tenta várias opções eu acho que é isso aí aqui tinha eu até comentado antes na ilustração anterior ó o Progênitos que tá no chat é um dos jogadores da mesa ele falou ele é o da esquerda vou voltar aqui rapidinho pra gente ver a live do Cadê Ouvinte tá na mesa o Cadê Ouvinte o canal tá na tá no chat ah tá foda então ele deve confirmar ó o Progênitos disse ele é o da esquerda feiticeiro dracomante devoto de tenebra e que teavos de malquior realmente o pessoal é mais estiloso aqui ó agora chegamos em fanarts da história atual cena do Nicolas Cage foda esse nome marquês caralho até Nicolas Cage acabou essa é do Alejandro Adre e com o o Pulguentinho ali que vai aparecer mais também aqui temos o primeiro fã game é sensacional vocês tem que jogar eu joguei já é muito bom tem os golpes de cada cada personagem cada um tem tipo uns quatro golpes cinco golpes não lembro exatamente e todos os todos os golpes tem animação tem roleplay tem uma regra específica nossa sim tem que ver tô falando sério muito foda é do lembre de piscar e no twitter dele ele publicou o vídeo tem as instruções pra baixar é um executável então vai dar aqueles avisos de vírus etc mas não é acho pelo menos ainda não roubaram toda a né quanto bancário e tem que baixar java olha só o windows não vem mais com java faz tipo uns 10 anos eu não tinha reparado nisso mas o ignis corre mais devagar do que os outros na animação é verdade eu não tinha reparado cara tu quer saber ele vai ligando pra trás e vira até retardatado ele começa a aparecer na frente sabe qual é a coisa mais legal cara é no quanto clica em cada personagem pra escolher aparece a voz do jogador apresentando o personagem eu sou o Kyniskrai paladins de java isso é uma sacanagem só quando tu clica no Hextor aparece a voz da Kati dizendo ele é o Hextor caralho não foda-se esse é o jogo amanhã amanhã sinto muito pessoal não vou poder jogar fim dos tempos hoje hoje tá tendo live já deve estar acabando do Games Awards da gente fazendo reaction lá no Flow Games eu vou dizer pra ele botar esse como jogo do ano porque não é possível vamos avançar aqui temos uma é uma fanart de certa forma embora muito profissional uma tattoo do MP Neves o arroba dele é MP Neves Underline Autor e ele mandou duas fotinhos pra dar pra ver tudo cara assim eu sei que meu eu sei que com certeza deve existir milhares de tatuagens de campanhas de RPG tipo do Critical Role coisa e tal mas foda-se cara meu nunca pensei cara que fosse rolar caralho cara que do caralho e as tatuagens ficou muito boa muito boa todo o antebraço né o lugar nobre os meus ainda estão ainda estão sabe terreno vazio aqui seguindo temos uma kiki da data flecha Cristiana muito boa ela tinha feito animação vocês lembram? foi a coisa que a gente foi muito bom cara eu gosto esses 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 olhos meio é tipo captu assim pode crer será que isso aí foi do Instuber? porque eu acho que a Cristiana tava fazendo tava legal pode ser aqui temos do Victor Luck inclusive Victor Luck nos mandou outra arte em outra mídia e uma arte clássica música e vai estrear no intervalo de hoje é verdade não percam esse intervalo por nada e aí ele tem os conflitos clássicos da narrativa em fim dos tempos muito bom cara man versus self é a hilaria do cinzeta isso eu sei bem pouco dessa teoria mas é basicamente as estruturas de história que eram escritas ao longo da história da humanidade então as histórias super antigas era tipo assim homem versus natureza ainda era uma época em que simplesmente sobreviver aos perigos da natureza era um fator muito relevante pra experiência humana ok faz silêncio aí que eu vou que eu vou jogar que eu sei tem que se triumar chefe é verdade e aí tu chega no pós-moderno começa a ter aquelas maluquices de meta né então homem versus autor muito bom velho muito bom caralho que coisa incrível olha todas essas artes todas essas artes estão no livro do fim dos tempos verdade tá aí por coincidência ó ó que bonitinho o lobisomem que ele se transforma que fofo muito bom cara muito bom essa é do sun underline walbert como dá pra ver ali no cantinho ele botou a assinatura dele é um lobisomem caramelo claro vira lata a coisa mais legal que na rua da jambô tem um vira lata caramelo ele fica na rua ele é da rua quase todas as ruas tem né cara olhem a cara do chefe olhem a cara de alegria desse homem um homem adulto sorrindo como uma criança por quê? por causa do do game do lembre de piscar ó essa é do amaral underline caimã ai que legal tá muito boa cara tá muito legal temos mais aqui temos mais uma arte dessa cena da cena do vampiro do Vitor Lousada aqui o grupo seu momento emo tenebroso cara genial eu vi essa arte mas não vi será que eu vi uma talvez ele tenha mandado o lápis antes do tratamento de luz e sombra é impossível cara ele desenha tão rápido que não dá tempo da câmera capturar o lápis antes dele já ter feito a arte final mas ficou muito lindo ficou maravilhoso cara muito legal e sempre e sempre os ângulos né tipo foda-se e você desenha hahaha essa era do Vitor Lousada e aqui uma do não é do Rextor é do Vingador de Val do Vingador de Val uau e o Jair Gil virou o Nemesis dele cara muito foda essa é do Will Underline FRDS tipo assim é por isso por isso que o que o Berton né não podia ter ter feito o trabalho dele aquele quando o Vingador foi pegar lá o Jair Gil porque senão não ia ter essa animidade todo mundo sabe não era o gibi do Berton ele não ele foi incompetente se fosse o gibi dele ele teria resolvido tudo uma rápida pausa pra o Thanos XP tá perguntando tá fazendo uma dúvida de regra ele tá perguntando se a habilidade de marca da presa do caçador pode ser usada numa quer dizer ele tá dizendo a habilidade de marca da presa do caçador pode ser usada numa criatura ele quer saber se um humano é uma criatura Thanos sim qualquer ser vivo é uma criatura mas mais importante do que explicar isso eu vou te dizer que toda quinta-feira meio-dia temos o SDR o Supremo Tribunal Regreiro que é o programa de regras é sempre 50 minutos a gente responde dúvidas que o pessoal manda por e-mail e também dúvidas do chat na hora e mais importante do que isso se tu irritar o caçaro ele vai te chamar de criatura ele vai te chamar de criatura não é assim criatura então obviamente ser humano é criatura então vamos lá passe no quinta-feira é no youtube da Jambô youtube.com barra Jambô Editora assinar no tweet olha isso aqui olha eu até parei o jogo o cara tá maravilhoso velho tá muito bom que fantástica cara esse é do Will também Will and the Nine FRDS e a Kiki como a Kiki não tem HP não tem ponto de vida a Kiki deve ser o primo frango desossado sabe que ele ficava eu só queria uma espinha nossa cara isso é pesado detalhezinho do chifre já tava bem pequenininho quem é o boom de fora opa falando em Arius temos a série do de Akal ilustra muito bom sensacional isso ficou muito bom ele disse que encheu de easter eggs o pessoal tava tentando adivinhar os easter eggs da imagem do Arius pô eu não consigo adivinhar nenhum não tem vários que a gente eu peguei que eu dei pro dobra da zoom né aí nessa egg fica mais difícil eu sei que em algum lugar tem um 5x20 tem um ah tem o gorá de quente tem um monte de coisa pode crer pode crer legal mas tem que olhar grande pra conseguir ver os detalhes opa temos cat temos bagunça das câmeras peraí que eu vou resolver ainda bem que a cat não estava aqui para ouvir a minha piada sobre a Kiki o que tu falou? não sei tu vai ter que ver o voto não acredito não acredito baixíssimo eu me aproveito falo só pelas costas das pessoas ó vamos vou falando das artes ó falando falando na Kiki aí ela como é que é? sai de Kiki sai de Kiki eu não consigo vai parar com a cara da Ravena é verdade pode crer ah sim nossa esse jogo é fantástico Tati tu vai perceber que o Shep tá rindo sozinho feito uma bobada ele tá bem? ele tá muito bem porque ele está jogando o fã jogo de fim dos tempos do lembro de piscar agora ao vivo e ao vivo por causa ninguém tá vendo eu jogar enquanto tá apresentando o fã eu tô jogando e tu tá rindo de quem? de tudo é muito bom cara é muito bom eu joguei sério a prova a prova de que fim dos tempos é RPG é real é porque sempre tem um filha da puta que fica jogando Candy Crush enquanto mestre nunca sou eu em geral mas agora é o Shep ele rindo sozinho e comendo um pedaço de uma caneta isso é aquele estubinho de dentista que tem que ficar mordendo pra encaixar na mesa online tu tem que morder? o que era uma coisa que eu tinha que morder também? ó vamos adiante Victor Lozada com mais uma cena do último jogo eu falei pra vocês jogarem no grupo caralho caralho eu vou ter que pegar o computador do Gui pra jogar isso eu vou vou sequestrar do computador dele o meu computador sabe que nem aqueles cão guia cachorro de serviço eles avisam quando eles querem se aposentar meu computador é isso assim ele assim não parei de funcionar algumas coisas não funcionam mais ele tá tá fazendo por isso que eu não joguei meu computador encerrou estudiante hoje pra mim maravilha alguém precisava fazer isso né bom vamos ter que acelerar as fanatas não tem mais tempo pra jogar stream stream o chef jogando olha isso aqui falando em jogo nossa caralho ele fez o double dragon porra caraca vai ter um streets of rage que é só só o rex o índice é cenário o ário só cai e aí aqui que ela se esconde esse é do googles02 vamos ver mais ele botou ali um whip whip quem não conhece é work in progress ou seja vai ter pelo menos mais um player carai pode ser a sidekick pode ser a sidekick pode ser a sidekick ixi vai ser inútil não é voltamos pois é peraí que peraí que o bs o bs sendo o bs vamos chegar tem mais fanart tem faz tipo quando a última vez que a gente jogou eu era criança tá ligado era 2014 mesmo ele não quer as 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 se não der se a gente se render a incompetência a gente pode deixar as outras as se tiver um outro jogo essa semana por exemplo pois é vai ter que ser poderia caralho tava em primeiro na última rodada que foi lá e tirou um ponto o rex só ganhou escrota mas é difícil pensar coisas que a Kiki faria tem um poder que a Kiki usa que é o da fofoca calma eu usou esse foi esse aqui eu também fiz o da fofoca e aí tu vai ah não mas aí tu vai falar volta a fofoca logo você tá tá seu chefe porra eu tava usando o ignis bonitão aí ela deu o vestido da sua fofoca aí eu caí dois níveis de negocinho bom pessoas então continuem mandando suas fanarts publiquem no twitter enquanto dá porque também desde que é a última vez que a gente jogou fim dos tempos o twitter tá desabando caraca as fanarts agora vão vão pro mastodon sei lá cara sei lá pra onde é que vão mas enfim enquanto o twitter ainda existe quando a gente ainda tá tocando violino aqui e o twitter afundo mandem com a hashtag tormenta20 que a gente vê todas e coloca nas lives para vocês verem também tinha mais algum recado? eu acho que não o único recado é o seguinte antes de tu falar tua frase tu pode lembrar que o fim dos tempos está à venda é verdade não a venda no sentido do twitter não tá vendendo o fim dos tempos mas o livro ah cara mas tive as ações do fim dos tempos finalmente bilhãozinho aí eu vendo não precisa ser 44 tem o livro do fim dos tempos está à venda vão no site da Jamboa comprem fiquem para o intervalo que a gente vai tocar uma música nova do Victor Luck cara música extraordinária meu eu eu ouvi eu mandei para ele puta que pariu vai se foder como é que tu fez isso de propósito meu muito 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 boa então talento mas por enquanto a gente tem outra música do fim dos tempos do Victor Luck chegando que é essa aqui chega de alegria meu caminho é aventura o perigo e a tensão nenhum medo me segura vou seguir minha direção sonho com desconhecido com bravura e liberdade explorar essas masmorras destruir toda a maldade hoje eu fui pego pelo fim dos tempos e não vou pra quejar mais hoje eu já sei que esse é o meu momento da maior das cavidades tem fada mentirosa tem um guerreiro soltura e uma medusa tocando um pangorim tem um ladrão de ramos a gazeta do reinado e além de tudo isso tem um minotauro nobre uma ave de metal e um mestre querendo ser ruim aprendendo cada história explorando todo canto os cães das colinas vem aí ó chegou o Rex chegou o Rex sério a gente tá no ar deixa eu avisar isso chegou o Rex a gente tá no ar eu não vou poder contar da minha queda mas sou pergunte muito nobre Rex sem câmera sim, pensa pelo lado bom tu caiu mas tu não tava pegando fogo do que já se foi que já tava à frente à frente me ouvem, me ouvem sim sim mas não te vejo eu também não tô te ouvindo tanto mais você tá com o simbolozinho do OBS é só pra você mudar diretamente a gente linda é mais rápido que eu pude chegar desculpa galera a gente tá começando agora velho o Rio de Janeiro transforma as pessoas em açúcar pelo menos pelo menos tu não tava o gofinho chegou ok depois dela bom eu falo essas coisas só pra ver a cara de indignação da Cádio minha alegria nessa vida bom pessoas os Cres das Colinas estão em Valcária capital do reinado maior cidade do mundo conhecido e em busca de conseguir mais informações e conseguir combater os planos dos seus inimigos vocês começaram a trabalhar junto com a guarda de Valcária vocês são detetives da guarda de Valcária aventureiros detetives como existem vários outros e vigilantes isso não é com a guarda é tipo é extracurricular mas o segundo caso que vocês pegaram com a guarda de Valcária tá levando vocês pra lados cada vez mais insólitos começou que vocês foram investigar queixas de um homem chamado Vladimir Morse Marquês Vladimir Morse que dizia que está sendo acusado de uma série de assassinatos e que ele não tinha nada a ver com isso e vocês de brincadeira falavam que ele era um vampiro e quando chegaram pra conhecê-lo descobriam que realmente ele era um vampiro um vampiro embora o Hextor esteja até agora tentando segundo as palavras dele que eu revi no último episódio conseguir ferramentas para combater o vampiro apesar disso o Marquês Vladimir ele disse que não mata ninguém não se alimenta de sangue de vítimas involuntárias há mais de 100 anos e ele na verdade é uma força da comunidade ele acolhe pessoas que foram expulsas de suas casas pessoas desgarradas pessoas que não tem nenhum outro lugar talvez e ele mantém essas pessoas ali só que num clima uma mansão vampiresca mesmo e quando vocês começaram a investigar essa essa queixa dele vocês descobriram que há pouco menos de um ano tem ocorrido desaparecimentos mortes no nesse bairro aqui abaixo da Vila de Lena que é um bairro boêm e na verdade não tinha realmente nada a ver com o Marquês ele só tinha sido estava sendo acusado por ele era um vampiro vocês invadiram uma mansão e além da Kiki conseguir se apropriar de 10 mil de bares para meu desespero por uma boa causa por uma boa talvez o o Hextor ele descobriu um diário e um diário de um um guri de uns 12 anos e ele relatava esses desaparecimentos essas desaparecimentos não essas mortes que apareciam os corpos e todos todas as vítimas foram encontradas perto de bueiros vocês chegaram à conclusão de que isso tinha alguma coisa a ver com o esgoto e vocês desceram ao esgoto vocês passaram muitas horas passaram quase 10 horas no esgoto embora tenha sido uma um momento relativamente rápido no jogo né que foi um teste estendido no no roleplay foi muito realmente muito tempo vocês demoraram passaram um tempão assim tipo aqueles de vocês que ficam cansados estão cansados muito e até que vocês conseguiram pegar o rastro de criaturas o mais o mais curioso o mais bizarro é que vocês pegaram um rastro parecesse de centenas de criaturas pessoas de todas as raças imagináveis só que não parecia ter sinais de passagem de tanta gente tipo o exemplo que eu dei foi quando o Arius usou o faro dele né cheiro de minotauro de goblin de elfo de medusa tudo junto só que não parecia ter passado toda essa gente aqui por fim e vocês descobriram que coisas reptilianas estavam seguindo essas criaturas por fim vocês encontraram primeiro ouviram uma voz uma voz sussurrando no meio ao rugido rugido não né ao barulho da corrente da correnteza no esgoto em meio a qualquer batida qualquer passo que retumba muito nos túneis fechados vocês ouviram sussurro falando fiquem pra trás fiquem pra trás e vocês por um momento até acharam que era com vocês mas aparentemente não porque vocês dobraram uma esquina e vocês encontraram uma criatura uma sereia vestida em trapos pele absolutamente branca pele meio borrachenta assim sem olhos só que não é tipo que tem órbitas e alguém arrancou é liso pra aqueles de vocês é pra aqueles de vocês que são estudiosos parece realmente uma criatura que nasceu assim que tipo que se adaptou assim uma criatura que não tem contato com a luz e ela abriu os braços um gesto ostensivamente defensivo e falou sejam vocês quem forem parem povo dos túneis não fez nada de mal e é isso pessoas é aqui que a gente tá a sereia é esta aqui não sei se tá dando pra ver aqui no mapa é uma miniatura é uma miniatura que a gente tinha usado pra outra coisa mas foi quem eu achei sem olhos não tem muitas artes de criatura sem olhos meu Deus e é isso pessoas e aí o que vocês fazem o Igor está na frente ele tá com os dois escudos ele tá só defendendo a galera ele vai falar quem é você ela vão vão embora nós nós não temos nada pra vocês vão embora recue a preocupação é a seguinte quando tem alguém avisando antes é porque já tem uma galera pra bater atrás entendeu então eu tinha uma pessoa que vem na frente pra falar assim não galera vai vai antes que dê merda então a minha preocupação não é com ela a minha preocupação é que pode estar vindo atrás ou de cima então eu quero rolar uma percepção pra ver se eu tenho alguma noção se a gente pode ser sacado pelas costas desprevenido ou algo do tipo entendeu pode rolar o Hexner vamos lá o Hexner abre a ficha quando o Hexner rola eu ergo os braços começa a chegar na frente ali vou empurrando os outros cães que porventura estejam no meu caminho até chegar do lado do Ignis acalma-se acalma-se não é um monstro ela falou conosco tem o dom da comunicação a um ser senciente talvez um mutante talvez um mutante talvez um mutante também se valha festa todo mundo falou com a gente quase matou todo mundo aqui não julgue um pela maldade dos outros Ignis não é julgar eu só a gente só viu sereia ruim nessa história até agora a última sereia que passou aqui você nem viu nunca encontramos sereias antes do que vocês estão falando eram excelentes sereias como assim eu tenho sereias que são minhas clientes mais fiéis em total de 24 Leonel ó Hexner 24 tu nota não é muito difícil o o tem pessoas criaturas coisas tu não sabe atrás dela então alguns Ignis alguns metros pra trás mas não parece estar vindo em direção a vocês pelo contrário parece estar se afastando tipo e tu vê assim quando eu digo eu te dei tantos detalhes porque parece uma coisa meio atabalhoada assim tu ouve o barulho das pernas sabe fazendo fazendo tipo a água se remexer alguém bater num cano e aquilo reverberar tipo uns sussurros baixos tudo isso por baixo do murmúrio da água mas não parece uma atitude agressiva não tão rápido não tão vindo na direção de vocês por enquanto né tá eu vou falar com ela vocês vivem aqui na escuridão me parece um local completamente adequado ao vampirismo da minha pele gelada ela fala nós não queremos problemas com ninguém nós só não é não somos vampiros e não somos não 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 temos não temos nada pra vocês vão embora vão embora nós não temos tesouros nós não não fizemos nada pessoas estão sendo encontradas em entradas de boeiro mortas estraçalhadas o caminho é unicamente aqui pra baixo e agora a gente descobre que existe uma população inteira nos esgotos se não foram vocês o que vocês sabem sobre isso tu fala isso todo mundo pode fazer um teste de intuição é é de graça intuição ah eu nunca sou bom em intuição cara diz muito isso Rex história da minha vida 20 20 Ignis 21 Arios eita intuição o que que o que que rolou no natural cheguei cheguei hoje é um bom mas tem que ser mudado né sim tem que ser mudado hoje é um bom dia pra falar tipo faz tanto tempo né que eu até tinha esquecido mas sim comemorativamente hoje 13 natural é 20 então o gui tirou 20 tu rolou 13 no dado rolou 13 foi 13 mais 8 20 natural então foi um equivalente é um 20 natural tu nota mas sim claramente talvez talvez porque simplesmente tu tivesse ido pra frente e estivesse pensando nela como uma criatura sem ciência que nem tu falou talvez porque seja uma sensação que infelizmente tu conhece de ti mesmo da tua vida quando o Ignis fala pessoas têm sido encontradas mortas se não foram vocês que tipo fala duro ela tem medo é é mais é mais do que medo é tipo um susto também é tipo um pequeno momento de pânico vai pra trás e ela se vira pra escuridão pra trás dela a mesma escuridão Rextor tu sabe que é na direção daquele barulho que tu ouviu ela puxou 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 tá eu aponto pro Ignis falar ali Ignis ali é o que é na frente ou é atrás atrás é atrás dela eu dou um passo a frente agora me coloco entre o resto do grupo e a eu não deixo porque eu tô querendo que o Ignis vá pra fazer o escudo que ele sempre faz na frente entendeu eu já tô na frente ah tá então tudo bem acalme-se vocês dois Rex Orignis não precisamos de seu escudo nem de seus socos precisamos apenas de um pouco de eloquência criatura das profundezas escuras e fétidas venho com venho com a melhor das intenções aqui que interrompe só pra entender rapidão assim não vou falar nada ela falou fuja pra quem ela se virou pra trás pra escuridão atrás dela pra trás dela e falou fujam 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 e aí o Rexor falou que tem mais gente atrás da gente ainda é isso? não atrás dela atrás dela não tem ninguém atrás de vocês é tipo assim vocês exploraram tudo entre muitas aspas até o lugar onde vocês estão vocês encontraram a sereia e atrás dela vocês não sabem ainda o que que tem perfeito era só isso que eu queria entender vai lá é aqui que interrompe e fala Arius vem pra cá rápido precisamos voltar ela é perigosa ela é perigosa e claramente ela sabe exatamente o que aconteceu assim que Ignis falou sobre as mortes você não viu a cara que ela fez Kiki não julgue pela aparência do lugar onde ela mora sim não você não está entendendo não estão julgando pela aparência do lugar onde ela mora você não é conhecido por ser exatamente alguém que consegue compreender o interior das pessoas mas eu sou e precisamos sair daqui imediatamente imediatamente você tem certeza que não está julgando só porque ela vive em meio aos exatos Kiki claro que não você também não é muito diferente dela claro que só o lixo é muito diferente da água mas isso não vem ao caso o Arius precisou sair daqui imediatamente eu vou puxando eu vou puxando assim Rexo eu juro eu juro eu vi o olho dela eu gasto eu gasto um ponto de mana e eu faço o escudo de Asger brilhar pra eu enxergar o que que tá acontecendo lá atrás nossa senhora a sereia vai virar uma gosma no chão o Jasger ilumina o nosso caminho não, não, não precisamos da escuridão precisamos fugir daqui assim tu fala isso o escudo de Asger Gui? Arius? Iniciativa eu vi que ela tem a pele branca como albina posso fazer um teste de conhecimento pra conhecer a condição de albinismo e saber que uma luz muito forte pode ser extremamente perigosa pra ela pode 29 foi em 29 assim com esse 29 Arius é verdade eu não podia ter dito o que eu vi no olho dela eu tirei um natural eu posso dizer assim exatamente você pode dizer o que você quiser eu vou dizer eu posso eu no olho mesmo no olho seguinte Arius tu realmente talvez talvez a luz e o calor sejam prejudiciais pra ela mas o que tu vê é que não é é albinismo mas não é albinismo como 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 uma 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 pessoa da superfície é tipo uma adaptação o resultado final pode ser o mesmo vai ser mais sensível adaptada à escuridão mais sensível à luz não ela não é albina ela não tem contato com o sol há muito tempo é isso não parece que ela nunca teve contato com o sol e nem os antepassados dela muitas gerações eu estou imaginando ela tipo um morloque assim ela é branca e meio gelatinosa exatamente isso só que ao mesmo tempo isso não tem a condição genética do albinismo que gera dor é só ausência de melanina ela tem a vibe ela tem a vibe daquele peixe da zona abissal que tem o narigão assim e aqui tem a lanterninha não tem a lanterninha não tem a lanterninha mas o Jadinho tinha a lanterninha numa das fanartas ó seguinte eu quer eu assim a luz do escudo de Asger o del sol não é exatamente a luz de uma lamparina assim é uma baita de uma luz não é não é então eu vou tentar pular e empurrar o escudo de Asger o braço do Ignis vou me jogar em cima do escudo pra girar enfim a frente a face do escudo pra que o facho de luz ilumine outro lado tipo ilumine uma parede e não não é um facho ela é um obo então vai iluminar pra todos os lugares independente de onde você tem que matar o Ignis é o seu momento de usar o seu presente de Gatau é verdade aí é só gastar mais um ponto de manga ele tem três usa eu tenho 27 pontos de manga seguinte qual é a iniciativa vocês dois iniciativa iniciativa eu vou desdar o presente do Ignis rolei o Ignis sempre tirando abaixo a iniciativa o que é isso Ares rolou um 17 Ignis rolou um 15 é por causa que não tem o reloginho ah tá sim o que acontece é assim Ignis fala tu dá a palavra de comando pro escudo de Asger aquele escudo dourado aquele círculo dourado parece por um instante parece que vai pegar fogo mas tu sabe que não é ele fulgura aquela luz dourada mesmo e tem um clarão o ar se joga em cima antes que aquilo pegue direto na sereia ou enfim o que quer que esteja por trás todos tem direito a um teste de percepção tá antes desse teste de percepção deixa eu dizer uma coisa nesse momento vocês escutam um grito e vocês tem certeza de que a sereia mas então vocês percebem que a Ayla eu falei que o que o Ario se joga mas ele não se joga na verdade ele puxa leve eu não vou rolar não vou gostar minha leve eu me joguei e assim se eu noto quando eu noto que a luz é muito forte só empurrar o escudo pro lado não vai impedir de iluminar num ato desesperado eu tiro a minha toque meu Deus eu tiro por cima do escudo eu tô aqui no meu escudo com esse lixo Hextor tu tirou 30 não, não se ele ficou pelado reduz a equilade Hextor tu tirou 30 tem aquele clarão antes de tipo não que não ilumine nada mas que agora o Ario jogou em cima colocou um pedaço da túnica em cima mas com 30 tu viu claramente até porque tu já tava tentando notar isso é como se fosse aquela imagem tipo de um relâmpago assim que vê tu vê por um instante mas fica bem marcado tu viu algumas criaturas tu queria dizer que são pessoas umas criaturas talvez seja a melhor palavra elas uma delas que tava um pouco mais na frente peraí tá aqui uma delas que tava um pouco mais na frente parece uma junção de elfo anão e goblin tem uma parte uma cabeça de elfo com orelha costurada uma parte de uma cabeça de anão um corpo de goblin mas e outros pedaços mas não é o mais o mais esquisito o mais esquisito é um outro que tá do lado dele com chifres de minotauro mas a cara também costurada partes de parece primeiro tu acha que é humano mas algumas folhas parecem que é dalan o corpo atarracado de rine e um braço muito muito comprido de minotauro também e assim eles têm alguma semelhança de alguma forma com aquele homem abutre que era um gladiador que parece que geneticamente alterado ou eles são reconstruídos como se fosse tipo um frankenstein com esta pergunta tu faz um teste de inteligência seca ô carai tu não tá me ajudando hoje não é? nem um pouco não foi o nosso acordo hoje não fez acordo nenhum não foi o nosso acordo hoje nossa senhora escolagens esquisitas o dado parou no 19 e aí resolveu eu juro por minha mãe que eu ia falar o redstone vai tirar um só porque é inteligência mas eu resolvi não falar para o da redstone acho que a gente tem que confiar nos dados eu quero eu acho que é um rumo importante porque isso pode significar a gente lutar ou não então eu quero não a gente não vai lutar não é como se a gente não estivesse descansando eu só digo uma coisa meu novo recruta tá ali eu falei quando tinha o cartaz o alvo era ele eu já abaixo o escudo fala venha para a ordem Leonel eu vou reloar vou gastar um bônus de ninguém vai lá 14 total foi um 14 de inteligência cara com 14 parece é tipo Frankenstein umas coisas costuradas agres todos vocês quando quando um pouco mais de iluminação vocês vão conseguir ver isso agressivamente costuradas caralho tá as costuras são linha grossa tem tipo uns grampos sabe aquele grampo cirúrgico sei lá como é que se chama tipo de metal sabe costurando pedaços pedaços de crânio nem parece fazer muito sentido tipo Frankenstein que a gente conhece em geral é aquela coisa tipo um braço de um cabeça do outro não é tipo pedaços da própria cabeça pedaços do próprio braço da própria mão tudo completamente era o que tinha é retalhos assim e eles estão claramente o Hextor viu mas vocês viram que tem umas criaturas estranhas bizarras parecem feitas de partes meio que se encolhendo e recuando essas são as duas que é mais na frente mas tem outras tipo umas 5 elas estão recuando se defendendo parecem colocando as mãos costuradas e desencontradas na frente da cabeça cara para o Ignis isso é uma comprovação que os bichos estão aparecendo nos partejados sem pedaço tem bicho aí costurado ele começa a avançar tipo em direção ele em direção ao esse treco aqui tem uma grade aqui mesmo ou isso aqui é só do enfeite não, isso aqui é só em frente Ignis eu vou voando na sua direção eu encosto na tua armadura por trás do que seria eu ter ouvido e falo eles são vítimas alguém está montando ele com as pessoas que estão desaparecendo isso a gente vai descobrir depois de falar não, Ignis vamos embora por favor eles não são responsáveis eles são só as vítimas parem vocês dois nós somos as vítimas por favor vamos embora Kiki você não está se comportando como normalmente se comporta o que já não é muito sensato mas está ainda pior Arius nós estamos embaixo d'água Arius eu não sei que desespero você sabe que a minha capacidade de bater em alguém é inexistente mas se eu bater em alguém a pessoa se cura Ignis essas pessoas estão evidentemente assustadas e e você pode não feri-las fisicamente mas sim no coração você é um paladino você é um paladino seria uma morte instantânea você não entende são sentimentos é como se assim você é um golem realmente você não não entende de verdade mas nós seres de carne e osso somos sensíveis de várias formas quando estive com o marquês eu percebi por um por um momento quanto debaixo de meu couro duro rígido e peludo e musculoso havia uma maciez que por muito tempo a sociedade histórica tentou você tentou dar seu sangue para o vampiro você está piorando a situação a cada vez que você está continuando falando eu posso jogar outro teste agora que o Arius falou que são vítimas pode pode ser o que eu quero dizer Ignis é que começamos isso da maneira errada você está interrogando essas pessoas mas nem ao menos perguntamos o nome delas eu quero me virar para sereia mutante cega albina só o não para inventar essas coisas como é o nome dela como você se chama medula eu sou o Arius do do império de tauron filósofo e estudioso das artes arcanas eu gosto de Gorat e você bom por ordem Kiki com 22 de intuição tu vê assim realmente eles estão muito muito na defensiva eles não tem não parecem ter nenhum tipo de agressividade inclusive peraí quem é treinado em luta ou em guerra pode fazer um teste vamos lá vamos lá com certeza melhor que o meu luta vamos lá também luta é em guerra o famoso só não posso tirar os 25 tirou 25 em guerra o Rex tirou 23 em luta e o só para testar uma coisa para mim apareceu meu dado para mim apareceu e o Ignis tirou 17 em guerra Arius quem nota é tu talvez por tu estar mais afeito a falar com essas criaturas ao mesmo tempo que aqui que está vendo que eles estão muito defensivos tu vê existe a a autodefesa com uma certa agressividade tipo tu sabe te fecha sei lá tenta existe simplesmente o o se esconder abjeto tipo que a pessoa a pessoa não teria nenhuma efetividade sabe é essa segunda opção essas pessoas criaturas coisas o que quer que sejam te parece assim é tipo sei lá é quase tipo um bebê tentando se defender tipo não é sabe tipo é agressividade zero eu olho para todos olho para o ignis mas depois para o olhar sobre aqui que são são realmente inofensivos não estão aqui como páreas isolados a toa eles não tem onde estar e nós que nos consideramos heróis chegamos aqui e os assustamos ainda mais tem razão eu realmente me confundi por um momento mas é que eu jurava que tinha visto nos olhos dela uma coisa mas a verdade é que ela nem tem olhos então eu realmente não tinha entendido direito o que estava acontecendo mas você tem razão eles não parecem perigosos a questão não é ser perigoso ou ser culpado mas eles com certeza tem algo a ver com o que está acontecendo aqui o perigo a gente vai indo falar com eles o perigo não está neles o perigo está em quem fez isso com eles em nenhum momento é o nosso maior problema a gente precisa falar com eles para saber o que está acontecendo eles estão sendo reto de retalhos estão sumindo retalhos nós precisamos falar com eles isso é o ponto vocês estão certos Rexworth está certo em dizer que o perigo está em quem quer que tenha feito isso e precisamos conversar com eles e Kiki não se sinta mal por se enganar não me engano o tempo inteiro na verdade é muito estranho que eu tenha conseguido perceber algo que no fim era a verdade como o de Borda Titanató verdade acho que isso isso me confundiu eu vivo em busca da verdade para mim essa é uma busca muito longa o bom tu tu tinha perguntado Arius qual é o nome dela e ela assim notavelmente não responde e começa a recuar assim bem aquada eu tá assim existe alguma coisa aqui eles parecem estar com medo de alguma coisa fora a gente olha até agora parecem estar com medo de vocês tá eu vou tocar e cantar baixinho e eu vou usar a inspiração para inspirar também eles ok pode fazer um teste de atuação pode ser estou tentando vamos lá foi 24 com a inspiração não não é não é retroativa não não eu tô eu não preciso jogar a tua ação para gastar essa mana é verdade segundo a regra tu poderia simplesmente gastar a mana é eu já gastei a mana inclusive poderia roubar uma coisa que pode deixar eles mais soft também fazendo até cosplay que nem a Karen como a gente está no esgoto o Meca Rito está no ombro do é porque o único lugar onde ele cabe para ele não ficar embaixo d'água tem um doguinho no ombro do Ignis mas como assim o ombro do Ignis é o lugar da Ayla o outro tem dois tem dois tem dois ou então a Ayla pode estar no ombro do Meca Rito e vocês são um totem eu vi se eu uso aqui tá ligado o saltimbank é tipo burro bom tu começa a tocar começa a tocar baixinho chego mais na frente assim fico ainda atrás do Arius e na música eu tento contar um pouco da gente assim eu canto alguma música dos cães das colinas que falam sobre a gente então eles devem reconhecer que em algum momento tem o Arius que acabou de se apresentar sendo citado mas bem baixinho também nada nada muito tenso ela relaxa um pouco fala meu nome é Atisa eu vocês são da superfície não ninguém da superfície nunca nunca quer nada de bom conosco venha nós nós não sabemos nós não somos culpados das mortes e não não fizemos nada pra ninguém o povo dos túneis é inocente e foram pessoas como vocês que sempre foram foram os assassinos de pessoas como nós eu acredito em você ô Leonel eu quero dar uma boa olhada nessa mulher especialmente na pele branca dela tem algum tipo de hematoma algum sinal de que ela apanhou de violência poderia ser uma percepção poderia ser cura cura eu vou ficar devendo é a percepção dessa vez nossa alquimia não como alquimia só se só se tivesse mertiolate assim sei lá ela é uma criatura eles já se acalmaram ou eles ainda estão bastante agitados como é que tá isso aí eles estão acuados mas agora eles não estão mais ativamente recuando você consegue ver eles com mais clareza é bem aquilo que eu descrevi bom fechando Ayla com 16 de percepção tu não vê nenhum ferimento nenhum hematoma aparente só vê que realmente ela é muito frágil parece ela é muito muito magra muito a pele dela parece mole mesmo sabe eu olho pra Tisa não somos todos da superfície esse aqui mesmo eu aponto pro Hextor veio das profundezas um lugar ainda mais terrível do que o que vocês vivem mas ele nos encontrou e desde então temos vagado pelo mundo e por onde passamos tentamos fazer o bem e ao sair de lá deixar um lugar um pouco melhor do que estava antes de chegarmos porque somos aventureiros heróis e queremos fazer o mesmo nos esgotos de Valcária para ser um lugar digno de nossos esforços faz um teste social é legal que o Rafa porque é o Rafa e ele se preocupa com os jogadores e os mestres no livro de fim dos tempos ele colocou o que que significa teste social porque não tem isso na regra e eu falo o tempo inteiro tem música tocando tem música tocando 26 26 na verdade é mais 3 é porque ela tirou mais 2 ah não ela só está dando mais 2 acho que é mais 2 é porque acho que ela não pegou o upgrade não é por isso é porque eu não estou tocando no Alaud o Alaud está protegido pode crer sério o grupo sofre pelo roleplay está ensacado o Alaud o tu fala isso Aries e tu vê que ela relaxa um pouco obviamente ela não consegue ver para quem tu apontou mas ela fala quem quem foi quem vem das profundezas aí eu levanto o braço ela não vê ah cometi a gaffe acabei de cometer a gaffe do do jornal eu lhe pego um livro para ela falar conhecimento é tudo leia falei vai que ela enxergava de outra forma sei lá tipo um morcego aí ela faz é aí eu falei assim eu eu aí abraço aí quando eu percebo que ela é cega eu dou uma alongada tipo assim vou rolar um blefe tá porque eu não vou levar um vou rolar um vou rolar um vou me alongando sabe a atuação vou 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 rolar um blefe vou levar um 20 natural agora vai de 8 mais inspiração 20 é aqui que percebeu claramente mas não vou destruir não vou destruir a atuação dele vou ficar o importante é o povo não ter percebido entendeu seguinte o Hex caiu nada demais tu vê que ela vai chegando mais um dia perto de ti ela parece se orientar muito bem pelos sons realmente não como uma não como uma pessoa cega que tipo enfim que aprende a lidar mas como uma pessoa que evoluiu assim tipo ela vai reto pra ti e ela não tem muitos pudores como se não realmente não tivesse como é que eu vou te dizer não tivesse o mesmo tipo de trato social que alguém da superfície ela começa a te tocar o que também não no meio da galera ela tipo ignorou toda a situação ela foi ela foi na direção sim ela se aproximou claramente assim claramente algo que o que o Ares falou deu uma clicada fez muita diferença ela você você não parece como os outros que vieram das profundezas mas 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 existem mas existem alguns aqui que que nasceram na superfície e foram relegados às profundezas ela para eu 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 quero acreditar que existem pessoas que existem aventureiros como vocês falaram que desceram até aqui não para caçar algum monstro e passar por cima de todos que estão aqui e nem nem pessoas que que vieram trancafiar o povo dos túneis ou ou matá-los ou exterminá-los quero acreditar que são diferentes mas todos que conhecemos até agora só quiseram nossa morte não posso me dar ao luxo de cometer nenhum erro eu falo é exatamente por isso que estamos aqui o povo da superfície está tentando acabar com a vida de alguém genuinamente bondoso que normalmente abriga aqueles que eles chamam de monstros e nós precisamos parar essa injustiça porque ele é um homem muito bom mesmo que ele não seja de verdade um homem ele é uma pessoa muito bondosa e todos que estão sob seus cuidados merecem continuar tendo um canto pra ficar e se eles saírem dali eles só vão voltar pras ruas e eles vão ficar entregues à maldade de todos os outros e é por isso que estamos aqui o Leonel eu pego na mão dela e eu não posso dizer que o meu sofrimento foi o mesmo que o seu ou do seu povo mas eu sei o que eu passei na mão de pessoas que fizeram de tudo pra me transformar no que eu sou hoje então eu entendo a sua dor e vocês não estão sozinhos eu estou aqui pra ajudar vocês transformar eu vou tentar uma diplomacia alguma coisa do tipo mas ela te pergunta como assim transformar eu também fui mudado mas não da forma bruta que vocês foram as minhas mudanças foram internas químicas tu vê que houve uma voz uma voz lá de trás é dessa pessoa que tem os chifres de minotauro no meio de uma cabeça costurada a voz é tipo rouca é meio desafinada assim fala atiza se ele também sofreu transformações não seria certo nós acolhermos ele era para muito bem eu espero que não esteja condenando o meu povo à morte eu não posso mas eu não posso negar ajuda a alguém que vem das profundezas e que passou por pelas mudanças pelas e pelos cortes e que foi transformado claramente para todos vocês que são tipo querendo ou não são aventureiros experientes mesmo que tenham saído do meio do mato ela não tem a palavra para cirurgia ela está querendo dizer cirurgia cirurgia ela está querendo ela está dançando em volta porque ela não consegue achar mas é isso que ela quer dizer ela para com a mão ainda tu ainda está tocando a mão dela a mão gelada molhada com membranas entre os dedos fala venham então conosco e se puderem nos ajudar serão os primeiros nessa altura nós percebemos todos os outros que o Rex já tinha eu dou uma olhada inquisidora analítica é bem evidente que eles não são naturais a gente vê as costuras e os rendos e os grampos e outras coisas eu tenho como ter uma noção do que foram essas cirurgias tipo se são recentes ou não se foram feitas por um por exemplo é muito diferente é uma coisa de um curandeiro para alguém que teve um treinamento de médico de salistica uma coisa científica ou para alguém que é um necromante tipo foi feito por magia foi feito por um alquimista tipo e o Ignis ele quer uma coisa além disso já que o Ignis ele é o maior cirurgião de Arton fazendo cirurgias do Dr. Ignis Dr. Cry Dr. Cry eu quero ver se essas cirurgias foram feitas com o intuito de salvar uma vida dá para ver quando ela é uma cirurgia de reparadora de uma cirurgia tipo na tora até porque a gente teve na prisão um cara que fazia questão de que as pessoas sentissem dor para entender que cirurgia é se é a cirurgia de salvamento ou a cirurgia tipo de experimento bom Ignis faz uma cura e Aros provavelmente seria um conhecimento eu chego para aqui que fala baixinho que a sua música de cura não pode ajudar essas pessoas a aliviar um pouco da vida na tela o natural o Arios eu quero reloar isso aqui reloa reloa não 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 reloa reloa só o natural então que o meu foi 16 eu vou rolar porque normalmente eu respeito o um porque quando rola uma porque o Dado quer aquilo é bom não questionar mas eu vou vou aceitar a benção dos deuses e vou fazer o teste e aí foi um dois estou dizendo que o Dado queria isso a benção foi um seguinte Ignis tudo que você consegue tu passou de 15 com o bônus tudo que tu consegue é saber assim as cirurgias não foram feitas com cuidado tipo tu não sabe dizer muito o objetivo mas não parece ter sido uma coisa sanitária digamos assim e Arios sim isso vocês tem contato com muita coisa já mas isso aqui é bizarro tu não está entendendo sabe tu não não tu não tem dados suficientes assim que porra é essa sei lá o que está acontecendo eu murmuro para quem quer que esteja perto de mim não sei o que fizeram com essas pessoas preciso estudá-las alguém pode me dar um auxílio só para ganhar mais 2 aí eu ganho mais 2 minha habilidade eu chego em 20 já está contando a música contei de 14 para 16 aí se alguém me levar em 2 eu vou auxiliar eu vou auxiliar eu vou para 20 o que é que tu está fazendo mesmo eu estou vendo se a cirurgia foi feita com o propósito de salvamento ou se foi com o propósito de fotevamento eu posso tentar dar um auxílio para o Ignis com sobrevivência tipo assim primeiros socorros aceitas ofício culinária não aceitos já que estamos falando de carne na verdade de peixe opa é bem boia lá tem o minotauro assim peraí eu sei o que é um açougueiro vamos por ordem vamos por ordem sobrevivência não seria muito isso seria mais a coisa do mundo tipo mundo natural se fosse uma coisa tipo a ver com animais tipo adestramento coisa e tal daria tá então não tem nada que eu possa ajudar o Ignis assim Kiki é é é forçado eu te deixo tentar mas vai ter um pênalti mas Leonel eu poderia tentar luta e ver talvez se são escoriações de combate sim então a gente já chega aí aí eu vou gastar para mudando a profecia aqui eu chego em 20 bom grande abraço com 20 Ignis o Rex primeiro tu dá tu dá a dica é tipo assim Ignis repara se existem marcas ou escoriações de combate de armas que talvez são coisas mais contundentes que são mais precisas mas levam são golpes mais maiores né do que algo mais preciso do que um bisturi ou qualquer outro tipo de equipamento médico tu nota que não que isso realmente parecem ser cortes com equipamento médico mas tu nota mais do que isso Hextor a forma como essas pessoas estão montadas é é quase impede elas de combater Jesus assim quando eu digo quase impede não é só que deixa difícil tipo meio que torna mecanicamente quase impossível sabe e com passando de 20 Ignis tu tem uma noção de que não isso não parece ser feito pra pra salvar na verdade na verdade isso parece não isso não parece ter nenhum propósito além da própria cirurgia o Ignis ele vai dividir eles foram alterados de maneira cruel eles são cirurgias não pra salvar pra reparar alguém que teve a beira da morte esse foi o único não eles é cruel sim eles foram então falei que é cruel ah tá desculpa eles foram reparados eles foram reparados de maneira cruel eles não foram cirurgicamente alterados pra se salvarem ou que eles estavam à beira da morte isso é o único jeito não isso é feito como um ato de crueldade absoluta a acústica dos túneis do esgoto às vezes faz nos confundir o que escutamos Ignis às vezes me esqueço que você como paladino também é treinado nas artes da cura eu estava aqui tentando analisar analisar essas criaturas e não descobri nada mas isso que você diz não faz muito sentido a pessoa que o responsável por isso teria que ser alguém extremamente cruel sádico com um prazer em causar dor alheia que tipo de monstro poderia fazer isso o tipo de monstro chamado Gorskander Marius e Ignis vocês parecem ter mais conhecimento sobre isso talvez aqui que talvez já tenha ouvido falar disso e até a própria Ayla esse tipo de conhecimento não é algo que alguém simplesmente faz sem ter tido alguma base algum estudo ou até uma uma certa fortuna pra ter aprendido tanto pessoal vocês tem que lembrar de Gorskander ele é o oficial responsável da roca por Alcária ele tinha os dedos na rocha cinzenta ele era o médico ou pelo menos o oficial que fazia as operações ensinou a operação não Gorskander ele ensinou Gorskander ele nunca foi visto ele é o oficial da roca há quanto tempo isso ocorre com o povo dos túneis desde quando vocês começaram a receber esses refugiados com com essas esses eu tô tentando buscar uma palavra que não ofenda eles esses esses dodóis assim ela fala já fazem quase dois anos não desculpa ela fala isso é outra coisa ela fala faz cerca de um ano é o tempo é o tempo da rocha e o que que aconteceu há dois anos por acaso ela fala eu não quero eu não quero ficar aqui em aberto onde onde podemos ser caçados ela tem razão deixa eu perguntar uma última coisa por acaso ó dona sereia dona de grande beleza você já viu algo semelhante a isso ela não vê nada ela não vê nada é verdade por acaso algum de seus amigos já viu algo parecido com isso e aí eu vou abrir a geladeira e tirar uma coisa de dentro a geladeira no caso é a barriga do Ignis só que ela não gela ela esquenta e dentro tem um forno é verdade e dentro tem o cristal cristalzinha quando tu mostra o cristal e aquela luz bate a luz do escudo de Adger bate dá um refrato um pouco tu vê que imediatamente as pessoas do esgoto dão vão pra trás mostrou mostrou a coisa mostrou a coisa que o cara que o cara usa pra pra fazer tudo essa era a confirmação que nós precisávamos buscando a gente tá diretamente em boca de Deus aqui que fala imediatamente não não estamos do lado de quem usa essas ferramentas na verdade estamos buscando acabar com o trabalho de quem usa essas ferramentas há muito muito tempo então não nos confundam temos apenas um um artefato que pertencia ao inimigo mas não concordamos de jeito nenhum com o que eles fazem é o guardo de volta na geladeira é na hora que que eu percebo essa vibe deles de tipo eles são monstros eles são renegados e eles foram pegues provavelmente contra a vontade deles e mexidos das piores maneiras possíveis que que tá full do lado deles e já vou seguindo também porque também se morrer é morrer o que que tem razão esses são nossos inimigos lutamos contra são uma tripulação que vem de além do éter e lutamos contra eles porque eles querem acabar com tudo querem acabar com os seres vivos com os reinos com os deuses querem acabar com o próprio tempo ela fala os deuses não chegam até aqui embaixo e olha pro Ignis assim já que a gente tem três magias aqui tá tudo safe ele há muito querem acabar com querem acabar com nós mas venham não é seguro nós nós estávamos apenas procurando comida e acabamos encontrando vocês acabaram nos encontrando mas se ficarmos muito tempo aqui nós viraremos comida tá vamos vamos até esse local mas você falou sobre caçar e agora falou de comida que comida é vocês falaram sobre virarem comida e depois falaram sobre caça vamos indo mas eu vou entregar pra ela eu vou leonel eu seguro ela e falo quem caça vocês aqui embaixo os dragões do esgoto o caralho imediatamente eu começo a andar pra frente mas eu vou perguntando é verdade que os dragões do esgoto são dragões bebês que foram jogados aqui e que na verdade as pessoas acham que podem tê-los como animais de estimação e quando eles crescem um pouco eles vão pro esgoto e aí eles acabam se desenvolvendo aqui eles são fofinhos eles chegam como ovos eles são realmente filhotes eu preciso saber a Tisa fala não nada disso é verdade é tudo muito pior acabou com a vida daqui mas vamos não podemos ficar aqui tu dá assistir o Ivante a ela dou olha só a comida quer dizer dizem que é comida há controvérsia mas dá pra comer delícia tipo assim a Tisa pega ela não faz menção de comer ela entrega direto ela se vira e entrega direto pras pessoas dos túneis e eles dividem entre si comem parece que gostar muito meu Deus claro uma delícia o Ignis ele sempre anda com ração mas ele não come ele anda pra dar deixa eu ver quantas ele dá deixa eu ver ele pega o que ele tem e dá agora não é hora de dividir nada vamos pra um lugar seguro primeiro não isso a gente já tá andando a gente já tá andando e comendo não tem assim não eu entrego pra eles toda a comida que o Ignis tem de ração de viagem assistir o Ivante é feito pra isso pra andar em movimento ou pra andar em movimento pra comer em movimento bom lá também você reparou que eles não fizeram o que veio do Império da Delícia na verdade foi a barata eles já arregaçaram o Império da Delícia a barata não quis a barata o Império da Delícia eles já arrega eles já arregaçaram o Império da Delícia já temos a discorrência oficial é o Bob's tá ligado só no Rio bom se vocês seguem eles vocês descobrem rapidamente porque o porque vocês demoraram tanto tempo né como eu falei quase 10 horas pra encontrá-los o o esgoto é um um verdadeiro labirinto mas não é só isso vocês veem que tem passagens que eles usam que vocês só teriam encontrado se vocês estivessem procurando que nem estivessem numa masmorra tipo espaço de masmorra mesmo tipo de procurar portas secretas um pedaço do túnel que tá que tá que é só encaixado eles tiram e passam pra ali e vão pra outro túnel eles passam por espaços muito apertados que aqueles de vocês que são maiores precisam dar uma volta que eles indicam também é um é um processo e no final vocês entram também por uma passagem escondida que não dá mais num túnel mas que dá na pedra viva nisso vocês já saíram da água já tá seco parece uma parte dos esgotos que foi desativada por alguma razão entram na pedra viva e vocês logo veem o brilho de de tochas mas muito fraco devem ser poucas e vocês chegam num salão subterrâneo e descobrem que realmente ele só tá iluminado por duas tochas nesse salão vocês veem chamar isso de comunidade seria um exagero é quase é quase não é um acampamento vocês veem mais ou menos vinte dessas pessoas como os outros cinco que vocês já tinham visto todos na mesma na mesma vibe eles são construídos de partes de outras criaturas mas parece agora que vocês tem tempo e vocês veem com clareza parece na verdade que é feito de propósito pra fazer o menor sentido possível do tipo a perna de goblin que é uma perna curta né e fina em geral sustentando um tronco de minotauro tipo a pessoa tem dificuldade de se equilibrar sabe os braços de comprimento diferentes o que torna difícil tipo manipular coisas tem alguns que tem pernas de comprimento diferente que eles tem que se eles precisam tipo de três membros pra andar tem alguns que tem casco uma perna com casco e uma com pé uma pessoa vocês veem tem um rabo de sereia só que o resto do corpo não adaptado então provavelmente não deve conseguir tipo nem nadar bem e claramente não consegue se arrastar e todos 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 absolutamente todos com essas costuras muito muito aparentes assim o Leonel as costuras elas já estão cauterizadas e curadas ou elas ainda estão abertas purulentas machucadas alguma coisa assim bom agora que tu pode ver com calma tu vê elas parecem bem antigas já estão completamente cicatrizadas alguns deles tem machucados tem arranhões mas nenhuma delas parece recente parece tudo realmente coisas que nada referente a coisas atuais tá nada referente a coisas atuais e todos eles tem todos os membros do corpo assim tem dois braços e duas pernas assim tu vê que existe uma preocupação se é que pode se chamar assim de manter uma 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 estrutura basicamente humanoide não chega a ter por exemplo três pernas coisa e tal mas tem como eu falei como eu falei membros que não fazem muito sentido sabe todos vocês isso aí não é Ted algum deles tem quatro braços não vocês veem que não não foi dessa vez não vai ser zero de mas tem um com três o quando vocês chegam imediatamente todas 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 essas pessoas elas fogem tipo não tem pra onde fugir mas elas correm pra parede assim se protegendo assim algumas simplesmente tapando rostos nenhuma de novo agora como vocês tem tempo e luz todos os guerreiros vêm assim eles não tem a mínima noção de agressividade não tem ninguém que tipo Felipe pra trás sabe eles é é é quase o que eu vou te dizer Leonel de todas as descrições desse jogo que você já fez com a gente essa foi a que mais me pegou real assim o Red está realmente assim comovido com o que ele está vendo tá é isso assim cara o Ignis ele guarda os dois escudos e ele tira o kit de medicina o kit de primeiros socorros e tal e ele vai andando até esses que estão mas ele tenta ficar do lado da Atisa e fala eu sou o Ignis Cray paladino cavaleiro de tiates não vim aqui pra machucar vocês nem eu nem meu grupo Atisa nos trouxe aqui e nós temos muitas perguntas e muitos questionamentos mas primeiro e aí ele desenrola o kit na frente quem precisar de cuidados quem precisar de saúde quem não estiver bem vem até mim eu gastarei toda a minha magia divina se for necessário pra deixar vocês mais à vontade e quando ele termina de falar isso eu já gasto mais um ponto de mana pra abrir a aura sagrada porque na descrição da aura sagrada além de emitir uma luz leve ela emite conforto e tranquilidade tu vê tu emite a aura sagrada aquela caverna se enche de luz e realmente um calor que parece penetrar dentro como se penetrasse na alma a Tisa fala eles são amigos e um aquele que tem os chifres de minotauro fala eles são da superfície mas não tentaram nos matar estão nos ajudando e ele aponta pro Hextor e ele também apesar de ser esquisito assim ele também passou por coisas como nós e vocês veem que alguém no fundo assim meio que dá uma risada meio que aponta pra vocês tipo olha só eles parecem feitos de parte de cada um de nós eu tenho curiosidade tá eu vou eu vou perguntar pra ela vocês como foi a vida de vocês antes de vocês serem assim ou de vocês surgirem aqui vocês já foram da superfície assim eles eram um pouquinho de cada lado porque assim vou vou explicar qual é a pergunta se eles estão olhando pra gente achando a gente esquisito e se eles não parecem conhecer as palavras nem o convívio e tal eles são criaturas que foram realmente manufaturadas e animadas agora ou eles nasceram de algum jeito e foram alterados tu pergunta isso Kiki e um deles que tava com vocês desde o começo que é aquele que tem orelha de elfo olha pra ti parece ser um pouco menos embora também não tenha agressividade parece ser um pouco menos tímido e fala meu nome é Elangrach da crime eu eu antes de estar aqui eu eu estava eu estava numa floresta então vieram monstros e atacaram e nós tivemos que sair fugir da floresta então como nós estávamos nas cavernas eu fui forjar um martelo então na favela aqui mesmo nas ruas dessa cidade eu acabei bem eu cheguei nos túneis é como se ele carregasse memórias de cada uma das partes do corpo é isso que eu ia falar tipo floresta elfo e o anão que tava fojando no bagulho que nada faz sentido e tu especificamente tu Kiki desculpa ele tem um pouco de elfo um pouco de anão um pouco de anão um pouco de anão e no corpo dele tem esses pedaços dá pra confirmar entendi perfeitamente antes de vir aqui eu tava construindo umas engenhocas e eu tava fazendo uma uma dungeon aí eu voei e fiz as minhas poções e tô aqui parecido mesmo inclusive fazendo a assim não é a área do ígnis mas até o nome dele parece uma junção de o nome elfo o nome anão e o nome goblin sério o cara é um chefe total demais né cara é exatamente isso inclusive anoteu o nome dele aqui porque seria rude esquecer posso te chamar mas eu acho que é o nome errada elan elan claro e o o outro que vocês veem que é é do sexo e gênero feminino fala meu nome é gauss nem eu consigo gauss qual que é mulher? gauss bloparesme o minotauro? isso é muito fácil pensar que é sexo de gênero masculino porque tem os tipos de minotauro mas não é mulher blau e de onde você vem? ela fala eu eu bem eu estava estava eu estava nas colinas e nós fazíamos nós fazíamos charutos mas então quando chegou a tempestade eu tive que ir para o exército e então minha floresta acabou sendo tomada por por monstros e bem eu acordei aqui eu sussurro para os meus colegas eles têm as memórias fragmentos de cada parte do corpo que os compõe isso é incrível que tipo de conhecimento eles podem ter uma mistura de várias culturas é muito mais do que isso eles não são ninguém porque eles não têm uma memória própria de quem eles são eles foram criados do zero eles não têm vida própria eles nasceram assim eles não são nada eles são experiências chocadas e rasgadas amassadas no único ser eles não são nada eles são o que eles são uma mistura de de vários outros povos podem ser o que quiserem e tem uma herança melhor do que qualquer era um de nós mas eles foram obrigados a ser isso todos somos o Ares nasceu meio homem meio vaca né então ninguém aqui pode falar ninguém aqui tá bem ninguém as escolhas da tua vida fizeram que você é Ares eles não eu sou você Ignis você foi fabricado ninguém escolhe como nasce na verdade todos nós somos junções das nossas memórias e das nossas vivências a única coisa que nos difere é que eles tem várias memórias e várias vivências e várias histórias que agora talvez não conversem entre si qual é a deles quem eles eram a deles assim eu acho que pra eles o passado não importa eles tem que viver assim agora é a realidade deles eles são uma mistura de seres uma mistura de realidades e o que ficou pra trás ficou e eles tem o direito de ser alguma coisa agora aqui que vai chegar vai chegar perto do elfo que parece ser menos tímido será que estavam vivos ou mortos quando aconteceu é esse é um grande ponto também a se questionar nós já vimos anteriormente nas colinas eles reanimando mortos é eu fico olhando por suti sinais de necromancia tipo um frio cadavérico sombras mais compridas que deveriam ter eu vou fazer muito preciso beleza fala eu vou ser bem direto eu vou apertar a mão de alguém e vou curar pra isso eu não vou fazer isso respiram se eles têm um, dois e três melodia corativa essas coisas são realmente vivos entendeu de alguma forma pode fazer eu quero fazer religião porque religião também é identificação de mortos vivos é, tu vai saber se eles são mortos vivos realmente vou soltar o identificar mortos vivos que nada mais é do que religião e com vinte e oito perfeito bom faz o teu teste aí Ignis vinte e seis de religião com os dois daqui que vinte e oito ah é vinte e oito com os dois daqui que trinta e tal ó por ordem não consigo perceber energias necrométicas nele mas isso não significa que não haja energia só que eu não consigo perceber é, Arias assim autoconhecimento é tudo é, realmente é difícil é difícil ver isso o que que tá em operação aqui Ignis tu tu usa uma magia de cura não, não você usa uma magia de cura não eu só tô fazendo religião seguinte não te parece não te parece que eles são mortos vivos mas dito isso não te parece também que eles são exatamente vivos do jeito como os teus colegas são vivos posso fazer aí aí tá na minha perícia eu fiz golemancia o Ignis tanto falou e é os irmãos dele o Ignis também o Ignis tem tipo assim corpo de Falcão o queixo o queixo o alma de deusa só deixa e o Hextor com o teu 30 Hextor tu analisa eles e é uma coisa muito como é que eu vou te dizer é muito única pra ti tu rolou muito bem e é uma coisa que tem a ver contigo tu nota que sim todos eles estão respirando ok todos eles têm claro tu não consegue ver batimentos cardíacos mas eles têm os parecem ter os processos normais tipo um deles estremece um deles tipo vê comida tipo eles parecem ter processos de seres vivos ok só com 30 e com o teu contexto tu tu percebe uma outra coisa tu é feito tu não é que nem eles tu foi uma pessoa foi uma pessoa que passou por experimentos e tu é feito pra ser mais eficiente te parece que tem uma técnica parecida aqui só que pro lado contrário eu vou usar uma analogia talvez meio de mau gosto mas é como se digamos assim a obra de arte de um pintor conseguisse falar com a obra de arte de outro pintor e os dois pintores tiveram o mesmo mestre parece vir da mesma os teus experimentos e os deles parecem vir da mesma fonte não são iguais na verdade são opostos mas eles parecem vir da mesma fonte já vê se eu entendi diferente eu sou feito a partir de um ponto pra evoluir eles são feitos de um ponto tipo de tecnologia reversa tipo assim desfazer não tu é feito pra funcionar bem extremamente bem e eles são feitos pra funcionar muito mal eles não conseguem batalhar eles não conseguem funcionar como tu é uma máquina de fazer as coisas darem certo pra servir mas a origem da tecnologia é a mesma tipo assim o cara que fez o iPhone fez o cocôfone mas os dois eram da Apple tá ligado é como se fizesse como se tivesse um iPhone que fosse pra impedir que tivesse o Wi-Fi perto de ti digamos assim sabe tipo se fosse pra bloquear a comunicação tipo eles são muito pouco eficientes tipo daria pra daria pra pegar aquela perna de alfa aquela perna de humano e botar na mesma pessoa mas eles botaram em duas diferentes e ficou tu entende? entendi entendi agora eu passo pro para o para o Arius também eu falo isso pra eles de uma forma discreta entendeu? pro grupo por favor também eu vou ficar assim ó o que? não podia ser 20 não 16 eu ofício pra golem quando o Hexor me fala isso todos os palpites do Arius até o momento foram errados mas ele insiste em novas hipóteses às vezes estudiosos fazem coisas erradas porque eles sabem que são erradas de propósito pra ir eliminando e ver o que que vai só pra ver o que que dá mesmo pra ver o que que dá é possível eu vou dar um exemplo muito bobo mas tipo aqueles testes de colisão de carro tipo tu sabe que vai sabe tu tá fazendo um acidente mas através do acidente tu consegue entender como o carro se comporta enfim eles poderiam ter feito alguém com as pernas erradas pra ter algum tipo de conhecimento pra fazer um hackstor melhorado parece algo que pode gerar algum tipo de conhecimento mesmo sendo assim dando um exemplo talvez mais direto por exemplo é como se o cara estivesse treinando pra fazer golem por exemplo é um tatuador que tatua primeiro numa pele de porco pra depois tatuar no humano tipo o cara tá ali montando um lego pra depois usar o lego technologies que custa 10 mil reais mas primeiro ele vai usar o lego batatinha 23 tipo isso bom Arius faz um teste de coisa eu tenho uma outra hipótese uau ae foi 31 bom ela já 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 dito a hipótese Arius quando tu começa a formular isso tu olha e finalmente finalmente tudo clica porque tipo assim fora de fora de arreada o Arius é um uma pessoa muito lógica tipo por mais falar poesia não sei o que tipo filosofia modelo grego é lógica basicamente o finalmente nada nada fazia sentido talvez fosse por isso que a coisa não tava encaixando pra ti mas quando tu formula essa hipótese tu acha que sim é um pouco o que o Ignis falou é um pouco o o simplesmente treinar em algo mais fácil pra fazer algo mais difícil tu começa a notar quando quando tu vai examinando eles tu começa a notar que parece ter uma uma progressão não é uma progressão que torna a vida melhor pra eles mas parece que a técnica cirurgica tá mais avançada tipo eles são igualmente feitos de pedaços desencontrados mas o pedaço tá tá colado de uma maneira melhor e tu nota assim se tu tivesse querendo fazer uma coisa muito difícil fosse uma nova magia fosse uma poesia que nem tu tava fazendo antes fosse uma obra de arte qualquer coisa talvez tu precisasse fazendo tipo uma analogia meio idiota usar a câmera de várias gravidades do Dragon Ball assim sabe tipo se a coisa der certo nessas condições pode dar certo com outras pode dar certo de uma maneira melhor tem gente que treina com peso tipo coloca peso no corpo adicional cara isso aí o Rock Lee estragou a geração inteira mas o pior é que no eSport por exemplo no StarCraft 2 com peso no dedo aí fica difícil não, não o pessoal do StarCraft 2 eles usavam pra treinar eles usavam peso no pulso porque RTS você precisa ficar o tempo inteiro movendo pelo teclado né porque você usa todas as teclas em RTS que é StarCraft 2 aí eles tiram depois pra clicar mais rápido pra eles colocar pelo teclado daria pra treinar com aqueles mouse xingling de 12 reais das papelarias assim que tem no perto do carro mouse de bolinha mouse de bolinha aí depois tu muda pro mouse gamer fodão mas é assim Leonel eu tá, pera tu comenta isso? sim, eu eureca entendi e eu falo isso tudo mas um pouco baixo pra não ser quando eu grito eu não consigo me conter a alegria ela é só o poço entendi entendi mas depois a medida que eu vou percebendo o que eu estou falando eu vou falando mais baixo não, fade out da informação aqui que fica chocada e aí e aí vira pra 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 primeira pessoa pra pessoa que foi o mais falante lá na verdade eu vou perguntar pro o cara dos chifres que é o cara que tá com a gente desde o começo e que tem que enxerga, né? uhum eu queria saber uma coisa aonde vocês encontram os outros? eles simplesmente chegam aqui ou normalmente aparecem em algum lugar? ela olha pra ti e fala nós todos viemos do mesmo lugar nós todos viemos do mesmo mesmo esconderijo e ela olha pro pro Arius e eu acho que sabemos sim para que o nosso ela para assim nosso mestre nosso algoz estava treinando para criar os dragões dos esgotos que? então ele criou vocês pra servirem de comida pra outra criação? ou vocês são rascunhos de uma criação maior? é isso? na real essa é a minha hipótese e a o elan elan grak da crim fala eu não vou lembrar esses nomes cara formal nem eu lembro é rude isso é rude você tá na casa deles preste atenção ele fala é rude tínhamos éramos muito mais quando tudo começou poderíamos encher várias cavernas como essas mas quase todos foram devorados então é isso os 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 mortos recentes os os desaparecidos cujos cujo fim está sendo colocado sobre as costas do marquês os novos experimentos são os dragões eles devem ter surgido há pouco tempo então vocês não existem novos de vocês não há um ano eles não têm essa noção há muito tempo nós fugimos fugimos do de onde fomos criados e onde foi isso? onde vocês foram criados? seguinte eles começam a falar pra vocês desse jeito truncado eles tu vê que eles têm alguns vocabulários claramente devem ter vindo dessas memórias tipo das partes deles mas a maior parte do vocabulário falta e eles narram todos eles têm a mesma primeira memória concreta embora eles tenham essas coisas vagas assim que eles não entendem todos eles têm a mesma memória concreta que é acordar numa mesa que parece ser uma mesa de cirurgia tu nota isso aí tu fez o teste de golemancia não foi o teste mais miraculoso do mundo mas como é treinado na perícia é uma perícia muito específica e vai tendo a descrição tu nota tecnicamente eles são golems nos sentidos que são construtos mas eles não são golems que nem tu eles têm processos que nem os dos teus amigos só que eles vieram do do artificial eles foram montados é eles não tinham a vida prévia eles foram eles eram partes de corpos eles são golems de carne só que imagina um golems de carne que tipo uma pessoa se preocupou de fazer respirar fazer o sangue circular digestão mas eu não sei se é válido assim pensa comigo de alguma forma eles têm memórias de partes dos corpos talvez alguma dessas partes a gente pode ter a sorte de uma dessas partes vir da cabeça uma memória principal será que essa memória principal consegue conseguiria identificar quem fez isso mas eles sabem quem é eles sabem quem é eles já falaram identificar o rosto como é que ele é pra gente poder ter uma base de quem procurar o retrato falado não é tão preciso quanto a gente pensa quanto fala isso o Elan ele diz o quem nos quem nos é o que tem orelha de elfo e meio é o elfo mas nós não sabemos quem quem nos criou ele era parecido com vocês assim como se fosse feito de partes de nós e só que muito igualzinho ele era alto magro ele tinha pele cinzenta verde um grande nariz e ele tinha se vestia de uma forma esquisita e vocês começam a notar ele tá descrevendo um fintroll o que? fintroll ou troll nobre é uma raça o rexor talvez não saiba disso mas é uma coisa assim tipo é conhecimento meio comum embora a maior parte das pessoas nunca tenha visto um fintroll é uma raça de trolls muito inteligentes e não tão porradas que eles vivem no subterrâneo não é comum encontrar um deles mesmo como um vilão na superfície eles os tornaram bastante conhecidos do povo normal de Arton quando eles colaboraram com os puristas na guerra artoniana que aconteceu há alguns anos então por isso que muitas pessoas já ouviram falar deles ele ele descreveu um fintroll falou o nome dele nós soubemos porque outros vieram visitá-lo não não como ele outros mas parecidos com vocês chamavam-no de Kenzar e tinha um que era igual a você e aponta para o Ignis só que só que não não com esse bico não com esse queixo ele parecia um macaco sim isso mesmo ele estava bem faz tanto tempo que a gente encontra que a última vez que a gente encontrou com ele ele estava tão mal ele explodiu você não lembra? é realmente estava bem mal mesmo assim eles eles contam nessa maneira desencontrada claramente a história deles é mais ou menos a mesma todos eles acordaram na mesa de cirurgia qual é o nome que ela falou? desculpa Kenzar eu vou eu vou botar depois no eu vou botar aqui no chat e eu vou botar depois nas nas anotações o o Kenzar aparentemente é um goblin desculpa é um troll nobre e ele criou essas pessoas todos eles nasceram na mesa de cirurgia despertaram na mesa de cirurgia uma experiência muito parecida com a tua Ignis de despertar com o teu criador e eles eram colocados em jaulas dentro desse esconderijo seja onde for só que assim eles não tem muita noção de números mas quando eles começam a falar parecem ser centenas de jaulas tipo sabe jaulas como se fosse uma parede toda furada cada furo era uma jaula e ele ia e o Kenzar ia tacando essas pessoas que ele criava lá dentro chegou um dia que ele fala então veio um outro homem veio visitá-lo ele era muito alto era magro e e ele ele não tinha ele tinha a pele a pele clara como a dela quase lembra o o velho do Wig né só é é uma descrição de um clir é um clir é o goskander é um clir não é o goskander é o goskander que é o responsável daqui de Valkyria todos os da roca são cliren todos todos mas não é o vespe que ele tá descrevendo não parece o vespe o vespe é mais velho tem barba coisa e tal ele tá descrevendo alguém jovem jovem alguém tipo se variam entendi entendi o ele e ele falou uma coisa ele disse pode começar a segunda leva de experimentos e assim essa palavra experimentos não faz parte do vocabulário dele e vocês logo notam que ficou na memória porque foi uma coisa muito forte foi o que definiu a vida deles a partir daí depois de algum tempo eles viram na verdade falar eles viram é é errado depois de algum tempo surgiu uma coisa que nenhum deles sabe explicar direito eles tentam eles tentam dar explicações e a melhor a a explicação mais mais precisa que vocês conseguem montar é como se fosse uma variação no ar é como se fosse uma coisa que como se fosse uma coisa quase invisível surgiu como assim quase invisível translúcida tipo predador é o o kenzar o kenzar abriu uma jaula puxou de dentro uma pessoa do esgoto e jogou e essa coisa quase invisível nunca foi realmente vista mas a pessoa do esgoto foi devorada devorada por algo invisível aquela boca translúcido que o Ignis viu isso se repetiu várias vezes até que começaram a se multiplicar claramente não era mais uma coisa invisível eram 5, 10, 40 fazendo um cheque de sobrevivência você já ouviu falar talvez de alguma criatura ou algum animal que tem essa habilidade de camuflagem faça um teste, realmente agora pode ser pode ser de sobrevivência puta que pariu foi um 18 cara, com esse valor e com o misticismo eu consigo pensar em alguma criatura mágica capaz de fazer isso pode fazer o teste de misticismo a gente já tinha citado essa descrição também o igreja já tinha descrito não só na tua visão de tchats mas aonde o lobisomem o lobisomem descreveu isso é, ele falou que tinha uma coisa invisível que era um fantasma ele disse que viu uma coisa invisível exatamente, foi exatamente isso é essa que é a descrição é, não foi eu que lembrei foi a Marina o sobrevivência 20, Leonel os deuses sopram com esse seguinte o que vocês conseguem montar é Ayla e Hextor vocês abordam o problema de duas por duas dois lados diferentes Hextor tenta pensar numa criatura que tenha essa essa habilidade a qualidade das pessoas são feitas de misturas de criaturas seja lá o que está fazendo isso pode ser alguma alguma mistura que venha de alguma habilidade de alguma outra criatura entendeu então pois é exatamente o teu raciocínio é ótimo mas você não consegue pensar em nenhuma e Ayla tu também tu tenta pensar tá mas criatura mágica vocês dois chegam à mesma conclusão isso é algo novo talvez não esteja inédito em Arton mas assim eu vou tentar abusar do conhecimento mi bardo da Kiki porque ela tem aquela coisa de já ter ouvido falar de alguma coisa em algum lugar assim eu falei Kiki você não consegue lembrar de nenhuma história de alguém que contou que falou que já viu um bicho ou uma criatura ou alguma coisa que fosse capaz de se mesclar de mudar de se adaptar ao ambiente eu acho que eu acho que mesmo eu acho que mesmo que a gente tenha escutado falar sobre isso a gente está lidando com a criação aqui sim mas essa criação ela pode ser uma mistura de alguma coisa entendeu é verdade ela pode ter alguma fraqueza ligada a essa coisa aqui essa é algo que a gente pode identificar criação me lembra sabe o que me lembra a Hilariana Cinzenta Leonel eu consigo identificar algo que lembra as coisas que a Hilariana Cinzenta fazia que nem fez com o Hextor que nem eu ajudei a fazer com o Hextor acho que teria um teste de misticismo de novo mas realmente é uma outra abordagem pode fazer pode fazer misticismo? estava pensando num teste de carisma pode ser pode ser ah tu diz a tua ligação contigo mesmo pode ser perfeito foi um treze mais um dois da Kiki pois é assim isso aí é carisma puro tá é assim é verdade carisma puro ah ela tu consegue é parecido com certeza é parecido tu acha que tudo isso está ligado não é a mesma coisa talvez seja a maneira de pensar de uma fada em contraste com a maneira de pensar de um fintrol mas sim tu acha que tudo tem tudo está relacionado tu parece ter uma raiz parecida eu quero tentar descobrir também porque o o Hextor perguntou diretamente então eu posso falar o que aqui tu é que sabe ofício criador de monstros cara eu vou jogar conhecimento sei lá foi um vinte e sete trinta aliás não 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 trinta não foi vinte e nove vinte e nove alguém me auxilia aí com sobrevivência eu posso tentar dar um auxílio pode falar assim cara tenho certeza que eu já ouvi falar de alguma coisa é foi tu que perguntou eu uma vez ouvi falar você não tira aquele valor nossa quase filha da mãe agora foi o inverso o dezenove que virou um seguinte é muito lindo isso o que acontece é Kiki guiada pelas palavras do Hextor pela pergunta do Hextor tu começa realmente a pensar e pelo pelo viés do conhecimento literalmente do conhecimento e por causa disso que a Ayla falou vocês estão tentando montar tu monta uma hipótese tu acha o seguinte tu tá lá na cabeça com a a lenda urbana de existem dragões nos esgotos de Valcária que talvez realmente seja simplesmente uma interpretação besta de algo muito mais sinistro talvez seja um fenômeno de Valcária as pessoas parecem estar contando essas lendas urbanas como histórias com uma moral não tem uma palavra que eu conheça boa em português pra cautionary tale não história que te diz pra ter cuidado com algo e esse cuidado pra ti começa a fazer sentido embora não seja nada a ver com aventureiros jogando ovo jogando dragões filhotes no esgoto começa a fazer sentido Valcária tá mudando existe uma razão pela qual o todo mundo tá falando que Valcária tá à beira de algum tipo de colapso Valcária tá mudando e as pessoas tão interpretando isso de algum jeito tu acha que quer que sejam essas criaturas esses predadores esses dragões do esgoto que você sabe que são reptilianos porque vocês descobriram antes na sessão passada eles não estão diferente do povo do esgoto que foi montado ele está sendo aperfeiçoado tu acha que depois que depois de experimentar com o povo do esgoto esse kenzar passou pra algo mais difícil e ele montou um predador e ele deu pra esse predador é foda e ele deu pra pra essa fera pra essas feras uma capacidade de caça muito muito grande muito extraordinária e são essas as criaturas as criaturas responsáveis por matar pessoas na baixa vila de lena quando eles emergem do esgoto ninguém vê e eles realmente fazem coisas meio aleatórias e tu acha talvez com um pequeno arrepio um pequeno frio no estômago tu acha que não é por acaso que o gorskander mandou o kenzar fazer esses predadores eles tem a ver com o que está acontecendo em valcário e a gente vai fazer um intervalo agora já são dez e meia fiquem fiquem no intervalo para ouvir a música do vitor luck cara a música do vlog é do caralho meu é muito 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 foda fiquem